Oi, você lá? Tudo bom com vocês? Eu tô bom, mas acho que o cabelo do 6 não deve estar, né? Porque vocês estão num vídeo desse uma hora dessas. Gente, hoje eu vim testar uma receita aqui que a mulher falou que é ótimo pra aquelas pontas espigadas, detonadas, fragilizadas, quebradiças, ponta dupla, tripla, quadripla, assim que tripla. Sabe quando o seu cabelo tá naquela situação que se você bater na cara da inimiga, você arranha a cara dela? Aquelas pontas que tá tão seca, tão seca, que se você acender um binga perto do cabelo, ele estoura que nem bombinha. Mas a mulher disse que essa técnica de hoje é milagrosa. Porque é um tratamento eficaz, garantidíssimo, que você vê o resultado na primeira vez. Não importa se você tem cabelo ressecado, poroso, quebradiço, aquela situação assim que você não tem mais o que fazer, que você tá pensando em cortar, que é o que você devia fazer, né fubá? Porque se você sentar na cadeira do cabeleireiro, ele dá um tapa na sua cara pra você aprender a não mexer mais no cabelo em casa. Depois que fuçou, mexeu, colocou de tudo na cabeça, o único que faz milagre nesse mês de junho é São Pedro, São João e Santo Antônio. Cabeleireiro não faz, não. Ou seja, a L'Oreal, em vez de fazer pesquisa, contratar os técnicos, estudado, renomado, ela devia contratar o pobre, né? Que o pobre tem receita pra tudo, resolve tudo. Ou seja, ele deve pros outros de sem vergonha, né? Não sai da dívida porque não quer. Mas não tem problema, fubá. Vamos devendo pra quem nós pode, vamos correndo de quem nós consegue. O importante é o cabelo tá finindo. Eu não tenho ponta ruim, gente. Na verdade, o meu problema é que cada ponta vai pra um lado. Mas eu vou testar no meu cabelo pra dizer pra vocês o que que eu sinto. Se for bom, eu conto. Se não for, eu descarrego e falo a Marcos. Vocês sabem o que eu falo. Mas antes de nós testar aí essa receitinha, fubá, se inscreva no canal. Tô passando as coisas num cabelo que já não tem muita saúde. Arriscando o pouco que eu tenho pra ajudar vocês, fubá. Mas se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Apesar que vocês gostam, né? Vídeo e cabelo. Honraça pra gostar de vídeo e cabelo. É o 6. E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tiver vídeo novo aqui. Mas se não avisar, já sabe, né, fubá. Venha, venha que eu tô aqui. A receita de hoje, fubá, é boa porque é pra você fazer no cabelo sem lavar. É pra você fazer no cabelo sujo mesmo. O que não quer dizer que é pra você deixar uma semana sem lavar o cabelo antes de fazer isso. É pro cabelo tá sujo, né? Pra tá juntando o bicho. É assim, de um dia pro outro. Tipo assim, você lavou ontem, você vai fazer hoje. Então, você vai pegar, primeiro de tudo, um óleo de coco. Eu tenho esse óleo de coco aqui em casa, que eu comprei o ano passado. É um óleo de coco do Mais Jaguara? É. Mas é o que eu tenho aqui em casa, né, fubá. Então vai esse mesmo, que meu cabelo não tá podendo tá escolhendo as coisas, não. Deixa eu colocar um pouquinho na mão aqui, fubá. Pra mostrar pra vocês. Nossa, que óleo líquido, meu Deus do céu. Por pouco não passa por água de coco. Isso aqui deve ser um óleo de coco mais arrancado, da testa, da cara, da oleosidade, dos homens que coi coco. O que a mulher diz que quer pra você fazer? Você vai dividir seu cabelo por mecha. O meu não é o que divida, né? Ah, e é importante que é pra pegar só nas pontas. Então você vai pegando as mechas aqui, ó. Vai fazendo assim, sabe esse movimento de repuxaninho? Vai repuxaninho. Vai mandando só pras pontas. Se você tiver bastante cabelo, que nem a Maria Bethânia, nem que você amanheça puxando mecha na sua cabeça. Mas faça, fubá. Ó, já puxei um aqui. Não que ficou o estouro da beleza, né? Mas calma, que não é a hora ainda. Fica mais óleo de coco aqui, que o meu cabelo chupou óleo de coco. Meu Deus, veio um monte. Ah, vou tacar na cabeça. A mulher disse que não é pra colocar no couro cabeludo. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então eu vou fazendo assim, fubá. Que diz que o cabelo fica numa situação nos trinques. Ninguém nunca vai dizer que você tem um cabelo de ponta que parecia vassoura de piaçava. Deve ser uma espécie de um feitiço, isso, né? Vá pegando e vá passando. Até passar em todas as pontas do cabelo remanescente. Que é pra entrar bem na entranha do fio mesmo, esse óleo de coco. Olha, de cabelo que tá caindo, meu Deus do céu. Não adianta nada recuperar o cabelo, mas arrancar metade do que tem. Antes o cabelo estragado na cabeça, do que hidratado no chão, né? Você vai fazer na sua cabeça inteira. Eu fiz mais aqui em cima, porque como eu vou puxar a mecha aqui de trás? Esse rabinho de galo meu aqui. Ai, meu Deus, eu bati o cotovelo, deu choque. Ai, chegou a amortecer a dois dedos. Como que eu vou fazer agora? Isso aí é praga de clandestino, que tá assistindo até agora e não se inscreveu no canal ainda. É gente que não tem coração e não tem dinheiro também, né? Porque se tivesse dinheiro, tava lá no salão agora. Não tava caçando misturinha pra mexer no cabelo. Agora, fubá, você vai pegar uma glicerina. Você vai colocar aqui... Nossa, a glicerina tá mais pastosa que o meu óleo de coco. Pra você ter uma ideia da qualidade do meu óleo de coco. Ela falou que a glicerina você faz pra esquentar. Nossa, esquenta mesmo? A hora que esquentou bem, você vai nas pontas de novo. Na mesma ponta que tá estourada, espigada, fubá. Ou seja, no seu cabelo inteiro, né? Eu tenho certeza que o seu cabelo tá que nem o cabelo do boneco de Chuck. Se você sai correndo de noite pro meio da rua, a turma pensa que é o Curupira que apareceu. Ó, o movimento já que eu tô fazendo aqui, ó. Faça certinho. Que nem eu. Aprendi a fazer esse movimento no canal do Abder Matias. Ai, se ele ver eu falando um negócio desse, vai achar que eu tô defamando ele já. Ai, meu cabelo tá que nem do Eduardo, mão de tesoura. Mais conhecido nas noites da minha cidade como Dudu Tesourinha. Olha, como que o pobre descobriu, né? Que o segredo tava no esquentar da mão. Eu falo, essa raça tem que ser estudada. Se a NASA vier, ou a NASA contrata, ou a NASA quebra um cabo de vassoura nas costas do pobre. Pra ele aprender a parar de inventar as coisas, né? O bom hora dessa, fubá, você que é uma pessoa pioienta, cheia de lêndia. E sai na rua e volta carregado pra trás. Aproveita que o seu cabelo tá escorregadísso. Pega um pentinho fino e já vai passando na cabeça. Tirando aqueles pioio que é mais difícil de sair, que eles grudam com a uinha assim, ó. Eles não vão conseguir. Então você vai tirando o pioio também. Ou seja, você arruma a ponta do seu cabelo e tira tudo quanto é bichinho, pioio, lêndia. Que tem gente, você bate o zóio na nuca, parece um pé de jabu de cabelo, né? Tá que é só bolinha grudada, crente dos pais. Agora, ela falou que é pra você ir na sua casa pegar um vinagre de maçã. Pergunte se aqui em casa tem vinagre de maçã. Caríssimo, do mais caro que tem no mercado é o de maçã. E eu não sei porquê, que faz com maçã podre, né? Mas aqui tem esse que é de álcool e ele é amarelinho, meio da cor do vinagre de maçã. O cabelo não há nem de perceber a diferença. Ela falou que o vinagre é definitivo pra coisar a cutícula, não sei o que que faz. Mas é pra aproveitar os ingredientes que já tá na sua mão, menos esse cabelo. Olha, cabeleiro, parecendo mão de urso. Pra colocar o álcool aqui também, ó, desse jeito, ó, o jeito que eu tô fazendo. E depois vocês ficam mudando a receita da casa dos seis, não dá certo, vocês vão curpar eu. Nossa senhora, chorou aquelas bocas daquelas pessoas que amanhecem bebendo no bar. Daí chega na cara sua e fala, bom dia, sai aquela fumaça amarela. E vai fazendo assim também, fubá. Porque agora o vinagre que é o arremate. Essa hora você aproveita também, passa bastante o vinagre, fubá. Porque se tiver algum piolho resistente, você tá com o vinagre de álcool, que na hora que der a tossida, você puxa com o pente fino. Não vai sobrar um. E meu cabelo tá chupando o vinagre. Ainda bem que tem esse vinagre aqui em casa, porque, ó, e não tá fácil, fubá. Esse dia eu tive que temperar a salada com limão. A mãe preferia limão. Eu prefiro vinagre. Cada um tempera com o que tem, né, fubá? Já cheguei a temperar a salada com óleo e sal puro. Na hora do aperto, o pobre se vira, né? Nossa senhora, que fedor. Veio o vapor de vinagre no meu nariz agora. Chegou a destrancar. No começo do vídeo da mulher, o cabelo dela parecia aquele estoco, que a turma bate a marreta em cima, sabe? Tudo bicheco. A hora que terminou, fubá, tava a coisa mais linda do mundo. Agora, fubá, que você já puxou bastante, já tá daquele jeito a cabeça, tá fedido demais. Ela falou que é pra você ilhar, mecha por mecha, com papel alumínio. Mas pergunte se tem papel alumínio aqui em casa, gente do céu. Não tem. Mas eu vou fazer uma coisa que tudo pobre já faz, desde criança, desde pequeno, já nasce sabendo fazer. Que é usar a velha e fiel sacolinha. Então você vai pegar a sacolinha aqui, não que eu precise ensinar a vocês, né, que eu sei que vocês já sabem usar sacolinha na cabeça. Mas vai cavar uma arquiora e esteja assistindo esse vídeo agora, e ela não sabe do que que nós estamos falando. Então eu vou ensinar a vocês como que faz. Aí você pega uma sacolinha de mercado, coloca a sacolinha na cabeça aqui, pega as duas alcinhas, dá uma puxada, uma esticada, você puxa aqui atrás na nuca e faz um nó. E deixa aqui, fubá, esse negócio esbaforecendo, curtindo, fermentando, nem que junte ferida na sua cabeça. Não, mentira, gente do céu. Mas a mulher disse que é pra deixar uma hora na cabeça, que vai fazer a transformação mágica no cabelo agora. Enquanto isso você vai numa casa, você lava uma louça, ou você pega o WhatsApp e fica falando mais dos outros, com a turma que eu sei que você gosta de fazer. Vamos esperar uma hora aqui, fubá? Eu já volto, espere aí. Pronto. Deixa eu tirar aqui a sacolinha para o Zê. Porque tá até quente, fubá do céu. O cheiro tá por aquelas cocadas de festa de rodeio, sabe? Que tem várias cores, que vai vindo de festa em festa. Mas tá cheirando meio assim com a cocada azeda, por causa do cheiro do vinagre. Essa gente não presta atenção, mas empurra a cocada azeda pra gente, né? Fica três dias e três noites cagando que nem um pato, depois porque comeu a cocada azeda da festa de rodeio. Ai, comigo já aconteceu já. Comi uma amarelinha, eu lembro. Nossa, mas tá bem molinho. Parece cabelo de criança. De criança que cuida do cabelo, né? Porque eu, quando era criança, era aquelas crianças bem ranhentas. O cabelo era uma pelúcia. A mãe catava, eu jogava no banheiro, esfregava meu cabelo pra prender. O que a mulher falou agora? É pra lavar a cabeça com shampoo e depois é pra passar um condicionador de cabelo. Vou lavar bem o cabelo lá, aproveitar e tomar um banho, não é lavado no rego e já veio o fubá. Espere aí. Vejo o trabalho que deu pra limpar meu cabelo, mas não pegava shampoo de jeito nenhum. Eu não sei o que era mais difícil de limpar. Ou a grelha do meu fogão ou meu cabelo. Passei cinco vezes o shampoo, fubá do céu. Na quarta que foi fazer espuma. Quer dizer, a gente já faz essa misturinha que é pra economizar, porque a gente não pode estar pagando num salão caríssimo ou um produto do mais caro, mas a gente gasta no shampoo. Foi shampoo, foi água, foi luz. Então, tanta nada, fubá. Eu não gostei muito, não, porque eu achei que virou um sebo o meu cabelo. Agora, se a ponta arrumou, eu já não sei também, porque eu não tenho ponta dupla, tripa, quem tripa, que eu falei pra vocês. Ainda parece que tá meio cebozinho. Ah, eu não gosto de cabelo oleoso, fubá. Meu Deus, com que pode tanta gordura? Eu tava a ponto de lavar a cabeça com o diabo verde. Que é pra ver se eu limpar mais fácil. Eu tenho que ir no dentista hoje ainda. Agora, como que eu vou deitar na cadeira do dentista? A hora que eu levantar, tá lá a roda de gordura. Parece que colocou coxinha em cima. Ai! Se você quiser testar na sua casa, teste por conta e risco. Já tá com a ponta estourada mesmo, né? Se você não tem pra onde correr. Então faça, depois você vê o que acontece. Gente, eu espero que você tenha se divertido nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu não gostei de resultado, mas você pode gostar, né? Quem sabe? Lembre de trazer mais uma pessoa pro canal. Viu o celular dançou? Você pega e se inscreva à força. Não espere nem a pessoa falar o que que tá acontecendo. A hora que vê já tá inscrito. Passa isso, fubá do céu. Ajuda o canal a crescer. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês. Assista um dos dois que você há de gostar. E sorria sempre, fubá. Sorria bastante, que eu adoro saber que vocês estão felizes. Esse que é o objetivo do canal. Deixar vocês felizes. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.